Tchau, tchau. Com seus emblemas culturais, lançando a praia, a hora e muitas coisas, mamá, 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 o supercario roca chegou, esquecendo o fim de fim do óculos de cerveja. O vermelho joga chegou, era mais um corpo que valeu de patas, tempo do Cristo Redentor, entre fotos e manchetes de jornais. Cobertas de sangue, era mais um corpo que valeu de patas, tempo do Cristo Redentor, entre fotos e manchetes de jornais. Cobertas de sangue. Cobertas de sangue, era mais um corpo que valeu de patas, tempo do Cristo Redentor. Cobertas de sangue, era mais um corpo que valeu de patas, tempo do Cristo Redentor. Cobertas de sangue, era mais um corpo que valeu de patas, tempo do Cristo Redentor. lupa, lupa lupa Eu não acredito nisso. A gente vai tocar com esse mal a quadrinhos nesse show maravilhoso.